Ela pensar que eu não vi, quer ficar rala em bebê do meu mundo Trazendo joias pra mim, que ela quer mais pessoas da frente Cezinha, cara ou coroa? Quero cara Deu coroa, Bob Deu coroa, Vicenzo escolhe É, eu quero... Quero responder, ele começa Fechou, Cezinha versus Vicenzo Cezinha começa, bate e volta dois versos DJ Liutice, é tudo nosso, querida Aí, Vicenzo, eu nem te conheço Mas desse mesmo jeito, mano Eu não te desmereço Só que é desse jeito, mano Eu vou representar E se a questão é rap e freestyle Cê não vai aguentar Mano, que voz é essa? Na moral, meu parceiro Sigo representando o Rio de Janeiro Cezar, que eu conheço, o mano é aquele agressivo Ele é foda, você não Já vi que você é o passivo Ó, fala de comparativo De Cezar e MC É desse jeito mesmo, mano Que eu chego boladão E agora eu vou ser agressivo Eu vou te agredir Então pra essa atenção, mano Que eu chego bolado agora Cê não aguenta nem assassina Cê quer comparar Cezar com Cezar Na moral, mano Eu tenho o dobro De tudo, de rima Pou, pou Mano, que porra é essa? Tô apareceu falando Pareceu um homem das cavernas Não entendi nada que cê falou Nem era pra eu tá aqui rimando Mas aí chegou o Colosso Mandou uma mensagem Falou Vem cá, que MC fraco Cê vai tá matando Ó, MC, fraco cê Vai tá matando Olha só então, mano Eu vou te falar Já que nesse fraco Cê vai tá matando Então pula da janela Melhor se suicidar Olha só então, meu mano Que eu chego bolado agora Na rima, repara Cê falou que eu sou um homem Das cavernas Então agora vai ser só Apaulada na sua cara E na moral Usa o cerebelo Você na verdade É mulher das cavernas E pede pro seu macho Putar seu cabelo Porque ela vai te arrastando Vai puxando De um lado pro outro Na moral, mano Você é fraco Tá ligado Tu é um garoto Ó, olha só então, meu mano Que eu chego bolado agora Na moral, cê não fala a verdade Ninguém puxa cabelo de mulher mais Mulher com poder na sociedade Então presta atenção Que é desse jeito mesmo Que eu chego representando Agora cê toma coro Olha só então, meu mano Não fala merda de mulher não Senão cê vai levar a pavoro Mano, tu quer falar de machismo Na moral, meu parceiro Agora eu vou mandando aqui no ismo É isso, meu parceiro Tu falou de machismo Militou nesse vídeo Que que adianta falar de machismo Se tu brincou com suicídio Uou Ah Plum, 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 plum Batalha monstra, galera É disso que eu tô falando Parabéns Cezinha atacou Vicenzo respondeu Votação valendo Bora, molecote Vicenzo 1x0 Certo, terminou Começa, Vicenzo Vai que vai Nada está perdido, Cezinha Aí, Cezinha Ó, na moral, meu mano Tá ligado que te ganhar Tá no meu alcance Eu só caí pra ver se sem mim Tu tinha uma chance Porque só ganha se não tiver ninguém rimando contra você Tu é fraco, meu parceiro Tu não tem o proceder Ó, ó, ó Olha só então, meu mano Cê não caiu pra me dar uma chance Na moral, contra você Nem preciso de revanche Sabe por que, meu mano É clichê, mas cê é horrível Cê caiu pra poder lá Dar sua casa no chão Poder alcançar seu nível Mano Vou mandando no instrumental Pra eu alcançar seu nível Tem que chegar no pré-sal Lá, lá embaixo No petróleo Porque seu nível é muito fraco, mano E só de você Eu tenho ódio Ó, ó Olha só então, meu mano Que eu chego boladão Provo que você não faz direito Quando você chegar, meu mano Na moral, quando cê chegar Pra rimar com outro MC Mantenha seu respeito Só que olha desse jeito mesmo Sabe por que? Agora eu sou empreteiro Já que minha rima Tá junto com o pré-sal Junto com o petróleo Tô suave Ela tá valendo dinheiro Tu é empreteiro, meu mano Do século XXI Tu é alpinista, mano Eu vou mandando improvisado Cuidado pra você Não morrer congelado Mano, tá ligado? Eu vou mandando E eu fico nice Se eu morrer congelado Vai ser porque eu tenho ice Ah Ô meu Deus, meu mano Na rima cê avacalha Cê se fudeu Aí se eu te pego na batalha Aí eu peguei Vou te estragar Vou te matar Cê é ruim demais Cê tenta comigo Mas cê não é capaz Gol Valeu, mano Porra, foi mal aí, mano Cai no meio, mano Tá tranquilo Direto, mano Isso acontece Vicenzo atacou Cezinha respondeu Certo Votação Valendo Ah, vamo lá Ô, Bobzão Eu não entendo o que acontece aqui, mano Eu tava no camarim tranquilão Trocando ideia com a rapaziada Eu não caí uma vez, cara Chegar aqui Igual na outra batalha Fiquei caindo Não era internet Não sei o que que é Ô, mano Então, velho Também não sei não, hein Tô tentando me derrubar Não é a tela do celular Que às vezes escurece E sai do bagulho Não, tava de boa Eu tava, pô Deixando ela no escuro mesmo Quando eu tava lá no camarim Eu não tava caindo Não sei o que que é, não Pode crer, pode crer Ô, Cezinho, pessoal Tá te zoando aqui no chat, hein, mano É, mano Falou que vai me pegar, mano Falou que vai me pegar, mano Porque você falou Ai, você te pego na batalha Nossa, que credo, mano Deus me livre e guarde Nossa senhora Ah, mano Esse cara é foda Toda a vida Toda a vida Alguém solta uma falha Essa daí não foi falha, não Essa daí não foi falha, não Foi tranquilo Porque, velho Não foi na maldade Vitens, o certo Próxima fase Satisfação máxima Valeu, Vitens, até a próxima Vamos que vamos Eu juro que eu saí da esquina Mais dinheiro não me dá Minha sina Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Negra, cê fode bem Então sai de cima Doive na veste da minha mina Olha o que eu já construí Com rima Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Tenho um milhão em bens Deixado pra minha filha Dois e treze No seu celular Cê sabe que depois das três Cê não vai me encontrar Fala, botário Tchau